Inter Municipal 2023 Inter Municipal 2023 Passa do Iago para Silvio, pela esquerda Vem a seleção ducanense, encarou, pedalou Silvio, foi na linha de fundo, vai pintar Olha o cruzamento, me empolga a fim Vai pintar o gol, vai ligar Gol Da seleção ducanense Ele O Demolito No fim, 190 gols em toda a história do Inter Municipal Fazendo o primeiro para a seleção ducanense E vem a seleção ducanense pela esquerda Olha o cruzamento, o Madoshu, o Grosso de cabeça, ele entrou Gol Da seleção ducanense Dele, o Demolito A marca do artilheiro, 191 gols Só faltam 9 Só faltam 9, só faltam 9 para a sua meta Cruzamento da esquerda Subiu no último andar De cuca legal Agora Pobal 0 Tucano 2 Pênalti para a seleção ducanense Pobal pode descontar Clifer para a bola, mandou o time do Grosso Gol Da seleção ducanense De cuca legal Hércules de pênalti Encosta no placar Tocano 3 Tocano 3 Tocano 3 Tocano 3 Tocano 3 Tocano 4